E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana, carioca, e vim trazer um produto interessante, eu tô garimpando bastante aí na AliExpress, conforme eu for achando produtos aí pra essa promoção do dia 11 do 11, que na verdade a promoção começa aí dia 1 do 11, né, até 12 do 11, e vou falar pra vocês um produto que eu achei aqui que compensa, e vou explicar pra vocês aqui que produto é esse, na verdade vocês já estão vendo aí, é um produto da Soundpeats, Soundpeats Air 3 Deluxe HS, né, o Soundpeats existe aí, né, o Air 3 aí, normal, e lançar isso aqui agora, eu vou falar um pouquinho pra vocês desse produto aqui, começa a falar aqui do preço, ele vai estar 37 dólares e 99, e estamos falando aqui que as 500 primeiras unidades vai ter o desconto aí 5 dólares, aí fala aqui preço final, não sei, no dia, mas se for, né, na cotação de hoje 37 dólares aí vai dar 198, 96 aproximadamente, e se for 32,99, né, se ele tivesse desconto aí, 177,40, que é um bom preço para um fone aí da Soundpeats, e é isso, vamos falar um pouquinho desse fone aqui, galera, começando aí com uma coisa bem polêmica, eu adoro falar isso aí inclusive, que é o Raez, é galera, isso aqui é bonito pra caramba, é um selo gourmet da indústria do áudio aí, é, japonesa, é como se fosse ali um hambúrguer gourmet aqui que vem no papel bonitão e tal, e o hambúrguer do seu Zé, né, do, do, do trailerzinho, entendeu, esse selo aqui na verdade é um, na minha opinião, na minha opinião não, na verdade dos, dos próprios caras de áudio brabo aí, de estúdio e tudo, é, isso é um selo marqueteiro, simplesmente isso não muda nada no áudio, cara, então assim, é uma das premissas aí, cara, do áudio aí, é, Raez, além da, da taxa de bits e tudo, né, é, que fala que ele vai aí acima de 40, vai a 40 kilohertz, né, cara, de 40, de 20 hertz a 40 kilohertz, o pessoal acha pra mostrar pra vocês aqui, aqui ó, 20 hertz a 40 kilohertz, só que, lembrando que nossa audição, ela é de 20 a 20 kilohertz, 20 hertz a 20 kilohertz, então isso aqui não faz nenhum sentido, não é isso aqui que vai fazer seu fone ficar bom, tá galera, inclusive na hora de, de, você coloca lá no Pro Tools lá, pra poder mixar, a gente corta muitas frequências dentro desse 20 a 20 aí, então assim, isso aqui não vai mudar nada no seu fone, outra coisa também, é, que vale a pena frisar, ele tem L-DAC, que também é outra coisa que, por um fone bluetooth, por, sim, vários fones que eu testei aqui, não mudou nada, né, sinceramente, vou ser bem sincero, não é isso que vai fazer o fone ficar bom também, quem falar pra você que isso tá mudando totalmente no fone desse tipo aqui, sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma, mas tem, né, pra quem curte essas coisas aí, tipo a PTX, tanto é que uma coisa importante a ser lembrada é que a Apple não utiliza esse codec, nem funciona esse codec no, no iPhone, entendeu, é, os fones da Apple aí, ele é AAC, então assim, não sei nem falar muita coisa a mais, então, mas o fone é bom, tá, já vi nos poucos vídeos que tem, conversei com os caras que fizeram os vídeos também, é, a galera do Japão aí, né, o fone é muito bom, vamos lá, vamos começar a falar do que importa, é, esquecendo essa parte gourmet, é, o drive de 14 é 0.2 milímetros, um drive bem grande, isso aí geralmente é pra compensar a perda, né, geralmente, tá, o tamanho de drive também não influencia muito não, mas geralmente é pra tentar compensar a perda aí, porque ele é um fone aberto, né, ele não é um ear, né, ele é um earbuds, é um fone aberto, tipo isso aqui, ó, então ele fica só apoiado aqui nos ouvidos, né, diferente do, o fone com borrachinhas, né, que você tem aí o isolamento, né, então ele, ele isola, inclusive ele não tem cancelamento de ruído e nem modo transparência porque não faz sentido, mas eu sim, eu sou suspeito, eu gosto muito de fone earbuds também, porque tem um conforto, né, cara, então, pô, acho legal pra caramba, tem o modo game aqui que é muito bom, a latência desse fone é baixíssima, né, microfone e cancelamento de ruído para chamada ele tem, detecção de uso, pra quem gosta também tem, e também tem o aplicativo, que é muito bom pro sinal dos aplicativos, a som de pizza acho bem legal, inclusive tem aquela função de criar a sua própria equalização, ele vai emitindo alguns sons aí e você vai, ele vai te perguntando e você vai respondendo, né, no aplicativo, tentando achar a equalização própria pro seu ouvido, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e também tem os presets prontos e também tem a equalização e você pode fazer manualmente também, bem legal, bem interessante, e aqui fala do driver, que é um driver de boa qualidade, realmente lá eu vi os vídeos gringos aí, galera falando muito bem desse fone, né, até os antigos, né, as versões anteriores, ele tem aí uma boa qualidade, aqui fala da latência, 60 milissegundos, que é ultra baixa latência, aqui fala do ENC, vamos testar isso aí na prática aí quando chegar, detecção de uso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tem, aplicativo muito legal, cara, tá vendo, tem aqui as funções aí que você controlar, daí os presets, ele é bem bonito, cara, eu achei ele bonito com esse detalhe aqui, e apesar desse fone aqui, esse é um fone não ser o Ineer, né, mas ele é muito elogiado pelo encaixe dele, o encaixe dele é legal, tem pessoas que conseguem usar ele de boa, né, fazer esporte com ele sem cair, é claro que não vai ser pra todo mundo, né, mas pra maioria das pessoas ele vai ter aí um bom encaixe, sim, pelo menos eu tenho facilidade com esses fones aqui, comigo não fica cair não, mas vai depender muito do seu ouvido. Bateria dele é 5 horas no fone e 20 horas totais aí na case. Não é nada demais, nem nada de menos, mas tem carregamento rápido pelo menos dos fones, cara. E a qualidade aí que a gente não pode deixar de falar do som de pitch, que é... Cara, os fones são muito bons, cara, sem brincadeira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante pra falar pra vocês, Bluetooth 5.2. Aqui não fala de conexão dupla, então provavelmente não vai ter conexão pra dois dispositivos, mas foi um dos fones mais interessantes que eu achei aí pra lançamento aí, pra essa promoção aí, tirando os modelos que eu já testei, que é o Life P3i, que é um excelente fone, se tiver na promoção pode comprar também, o Space também, inclusive tá chegando o Space também, tá chegando, não sei se ele vai entrar na promoção de novo aí, se tiver um bom fone também pra se comprar, vou deixar até o link deles abaixo aí, são fones excelentes. E esse aqui eu vou comprar pra gente, que até agora foi o fone que eu achei que vale a pena ainda, com certeza, trazer e comprar ele, esse fone promete, pela marca, pelo histórico aí da Sony Pits nos fones dela, e é isso. Fala galera, se inscreva no canal, dê seu like, e não se esqueça aí, dia, vai começar a promoção dia 1º do 11, então fica esperto aí, e vamos ver se esse código aqui, nesse cupom, vai funcionar e vai cair mais o preço, geralmente cai no meu fone que eu comprei, o Space caiu, deu certo, e provavelmente aqui vai cair mais ainda, apesar de tá falando aqui que é o preço final, mas eu acho que isso aqui vai valer sim. Falou galera, um abraço, valeu, fui!